Em meio a toda essa loucura, as vendas dos jogadores, a crise no time do Wolverhampton, temos uma boa notícia. Bruno Henrique renova o seu contrato, aceitou uma redução salarial, tanto ele quanto outros jogadores que estavam com o contrato se encerrando. A galera tá apoiando, os jogadores estão do nosso lado e estamos no aguardo da resposta que recebemos no último episódio sobre o tal Sheik Árabe. Será que é o mesmo do Newcastle? Será que eles vão realmente comprar o Wolverhampton e a gente vai sair dessa draga danada? E a gente não tem um centavo pra contratar ninguém. Se o Sheik Árabe não chegar urgentemente, vamos ter que vender mais jogadores. A crise aí da Champions foi grande, fizemos um grande investimento no início dela, acreditando que a gente passaria de fase, não deu certo. E fala molequeada Geração Gamer chegando com mais um vídeo da nossa Master League que do céu foi pro inferno literalmente. Eu espero que a gente consiga reconstruir o Wolverhampton e fechar esse patrocínio aí bilionário com o tal Sheik. Jogo de agora contra o Aston Villa, estamos na sexta posição, aliás, na sétima. E o mais difícil vai ser escalar o elenco. Mano, só temos dois centro-avantes, dois atacantes reservas. Um é centro-avante, Matheus Cunha. E mano, não temos ponta direita. O Bacambu tá improvisado ali, mas vamos deixar o Matheus Cunha nessa posição. Com o Over de 74 e o Bacambu sendo reserva do Raul Jimenez. BH tem o reserva sendo o Paulinho, mas a gente não tem nenhum jogador de meio campo no time. Situação dramática. Vamos pro jogo e torcer por esse Sheik é a nossa salvação. Mas o jogo aí no Molino X Stadium pra mostrar a nossa força. Não, cara, o jogo é fora de casa. Contra o Aston Villa, a bola tá rolando. Olha o toque no Bruno Henrique. Já tenta ali escapar da marcação. Ainda com ele, soltou o passe. Olha, vai pintar a bola pro chute. Matheus Cunha. Vamos chamar um jogador pra começar essa batida de escanteio. João Mário, domina, toca. Vem Rubem Neves, vem Rubem Neves, bateu. Nossa, mano, pegou mal pra caraca, viado. Aston Villa pega ela aí o Gazi. Olha o perigo, vai pra dentro. Marcação só, encosta aí com o Johnny Castro. Quase que tomamos, vem o chute de longe. Bola pra tiro de meta. Preparado, levantou. Matheus Cunha ajudou, tirando. Mas na sobregol do Aston Villa. Hansen, gol dos caras pra aumentar a nossa crise. 1x0, velho. Até o Matheus Cunha tá ajudando ali uma defesa. Mas a sobra veio no pé do centroavante. Lançamento, valeu, só acompanha. Afastou bem. João Mário, quem sabe agora. Vamos, João Mário, vamos, João Mário. Toque rápido ali. No BH, vamos disparando. No meio tá Raul Jimenez, só que ninguém encosta. Esperamos passagem. Matheus Cunha já domina ela. Vem pra dentro o corte. Limpou bonito. Olha o gol, vai pintar. Defendeu. Defesaça do goleiro do Aston Villa. E a sobra. O toque no Palácios. Limpa a jogada, Palácios. Cara, não tem explicação, mano. Não tem explicação. Não tem o que falar. Olha só o que aconteceu. Volta pro Aston Villa. Veio a cobrança. Pararam a jogada. Ele bateu errado. Nunca lá. Deu pra recuar. Mano, gol contra. Bizarro de fora da área. 2x0 no primeiro tempo. Agora é fazer o que, mano? Colocar o Bacambu aí. Vamos tirar o Palácios que tá certa pra baixo. Meter os quatro atacantes. É outra coisa mais arriscada. A gente já não sabe o que faz com o time, cara. Ficou desmontado. A gente fez um desmanche necessário aí pra pagar as contas do Wolverhampton. E estamos sentindo na pele logo no jogo em seguida. João Mário. Olha o toque no Valerro. Tem espaço. Vamos lá, vamos lá. Tabelinha BH. Tocou na boa. Jimenez perdeu. Ele perdeu, mano. A sorte não tá do nosso lado. Com o gol escancarado. O goleiro ainda pega. E olha o terceiro. Vai pintar, mano. Vai pintar. Pinter. Check e salva na sobra. 3x0. João Mário domina. Aí o toque. Raul Jimenez. Valerro. Vamos fazer o de honra. Valerro. Bolão no Bacambu. O goleiro pega, mano. O goleiro pega. Não tem o que falar desse time. O azar tá imenso. O Benéves pegou essa. Olha o toque no Valerro. Vai mandar uma bomba. Com desvio. O goleiro defende. Aleluia, mano. Aleluia. Confirmado. Chegou aqui agora. Informações sobre o Wolverhampton. O Sheik comprou essa bagaça, mano. Tá vendido o time do Wolverhampton. Pelo menos, cara. Vamos ter a grana de volta. E deixa eu dar uma ligada aqui. Que adiantar mais um dia. Provavelmente já vai ter esse dinheiro. Vamos na expectativa aí. Dia 5 das negociações. Bora olhar aqui, cara. Por enquanto a gente tinha saldo zero. Já apareceu até oferta pelo Rubem Neves. Mano. Rubem Neves oferta. E temos 72 milhões de libras. E 14 milhões em salários, cara. Vai dar pra reformular o time. Reforçar o elenco. E o Rubem Neves, mano. Não. Rubem Neves vai ter que vazar também, cara. Ele não tá jogando bem. E a oferta é de 61 milhões. Mas o time agora tá com 133 milhões de libras, cara. Tem noção do que é isso? Quase 800 milhões de reais. É muita grana. E aí a gente vai ter que construir um time novo. Porque dá uma ligada aqui no orçamento. Cara, o orçamento tá top, né. Mas no time. Estamos faltando um meio campista. Já que o Rubem Neves acaba de ser vendido. Vamos ter que buscar muitos e muitos reforços. Pra salvar esse elenco. E bora começar agora. Pra meia atacante, vamos tentar buscar o português. Bruno Fernandes. O Wolverhampton tem esse praxe, cara. Mas ele tá extremamente caro. 52 milhões. Se a gente contratá-lo, não vamos ter grana pro restante dos jogadores. Nós temos uma boa solução, cara. De repente, o norueguês, ou o Degard, ele tem 23 anos, apenas tá crescendo em evolução. E tem 84 de over. Tá barato, mano. Mas o time tá dificultando sua saída. Vamos oferecer 50 milhões e uma cláusula de venda de 5%. Caso a gente venda o cara. Diretamente com ele, mano. Salário tá barato. Vamos aumentar um pouco pra convencê-lo a vir pra gente. 4 milhões e 400. Dois anos de contrato. Bônus por atuação e bônus por vitória. Pra ponta direita, já que perdemos o craque, mano. A dama Traoré. A gente não pode buscá-la novamente. Temos que esperar pelo menos 6 meses. E depois, cara, com certeza eu vou buscá-lo. Mas até lá, vamos tentar contratar o argentino. Di Maria já tá com 33 anos de idade. E ele não tá tão caro. Vamos aumentar pra 40 milhões, já que o PSG tá dificultando sua saída. Em questões salariais, também vamos aumentar aí pra 5 e 100. Vamos dar bônus por atuação, por gol e por vitória. Um ano apenas de contrato, pra gente não se complicar. Pra substituir o Rubem Neves, vamos procurar um outro grande volante do futebol. É o Witzel. Ele tá no Borussia Dortmund. Tem 28 milhões apenas valendo. A gente vendeu o Rubem Neves por 61, cara. Vamos aumentar pra 30, já que tão dificultando. Deixa uma cláusula de venda aí de 5 milhões, de 5%. E negociando com ele, cara. Ele não tá muito convencido de vir pro nosso time. Então vamos oferecer 4 e 100. Um ano de contrato apenas. Um pouco de bônus de atuação, de gol e de vitória. Mais um jogador pra ponta direita. Já que não temos reserva. Eu encontrei o Gelson Martins. Ele é português, cara. E já ajuda bastante. Vai ter mais um interesse de vir pro nosso time. E tem 83 de over pra 26 anos de idade. Tá mega barato. O clube tá dificultando. Mas vamos oferecer 30 milhões. E ele não ficou impressionado com a nossa oferta de salário. Vamos aumentar pra 4 milhões. Dá bônus de atuação, cara. Vamos aumentar bem aí por gol e atuação. E de vitória também. Dois anos de contrato. Mais um jogador de meio campo, cara. Vamos tentar repatriar o João Moutinho. A gente vendeu ele muito caro. Mas agora ele tá bem barato. 8 milhões apenas. O clube tá dificultando. A gente paga 10 milhões. E negociando direto com ele, cara. Vamos deixar um ano mesmo de contrato. E vamos aumentar um pouco do salário dele, né. Pra 3,600 já tá bom demais. Bônus de atuação, bônus de gol. Vamos ver se vai dar certo. E adianta o tempo. Negociações de contratação agora. Com a grana no bolso. Fica mais fácil, hein, mano. E as negociações com o Gelson Martins estão indo bem. Mas eles estão querendo um desconto aí pra gente. Pra nos ajudar. Mas o Sheik tem grana, mano. O Sheik tem grana. Bora ver o que a gente conseguiu, cara. O Degart não quis vir pro nosso time. O Di Maria também não. O Itzel menos ainda. Gelson Martins tá pedindo um aumento aí na taxa de transferência. O Mônaco e no salário dele. João Moutinho também não quis vir. Caraca, velho. Ninguém tá querendo jogar no nosso time. Vamos contratar então o Gelson Martins por esse valor. mesmo. Ele tem 26 anos apenas de idade. E a gente precisa de um ponta direita. Tá aí o Gelson Martins chegando, cara. Já sendo apresentado pro nosso time. E vamos dar uma ligada. Pelo menos um meio atacante. A gente precisa, velho. A gente precisa de qualquer maneira. Olha que dó, velho. Olha que dó. O nosso adversário de agora na FA Cup. O Radama Traoré tá lá, viado. Ele tá lá jogando. Mano, triste, cara. Triste demais. Vamos colocar então o Gelson Martins. Deixar o Bacambu no banco. E temos o Matheus Cunha, que pode ser um ponta direita também. Eu tô pensando seriamente em vender o Raul Jimenez, cara. Ele não tá rendendo muito nessa temporada. E a gente tá com muitos atletas aí de centroavante. Ou de repente eu coloco o Bacambu aí na lista de uma suposta troca por algum jogador. A gente tá com o Pepe, mano. Pepe é zagueiro, mas a gente não tem outro volante. Vamos improvisar o Code até contratar um. Tô olhando agora os jogadores que estão na lista de transferências. E olha quem eu encontrei. O Rames Rodrigues, cara. Ele já tá com 30 anos de idade. E seria uma boa pelo valor. Tá muito barato. O clube não tá muito impressionado. Mas a gente paga a multa recisória de 40 milhões. E negociando direto com ele, ele gostaria de vir pro nosso clube. Aí tá melhor ainda. Vamos dar dois anos de contrato pra ele. E vamos fechar assim 4 milhões. Cara, vamos tirar um pouquinho, né. 3,800. Deixa um ano do jeito que ele quer. Depois a gente renova caso dê certo. Pra volante tô encontrando aqui o Bacaioco. 27 anos de idade. O francês tem 83 de over. E não tá caro no mercado. Vamos oferecer aí um pouco mais. Já que o clube tá dificultando sua saída. Negociando direto com ele, ele gostaria de vir pro nosso clube. Então vamos diminuir um pouquinho o salário. E direto aí, mano. Vamos pagar essa multa recisória com o Monaco. Pra gente ter um grande volante. A altura do Rubem Neves. Mais um volante pra compor o elenco. Ou até ser titular, cara. Dia rara, 24 anos apenas de idade. Ele é da Guiné. E tá valendo uma merreca. 22 milhões é a multa recisória do cara. E ele gostaria de vir para o nosso clube. Então vamos diminuir um pouco aí o salário. E vamos mandar essa oferta, manos. Eu sei que a gente tava jogando a FA Cup. Mas eu tô pulando, cara. Batemos o Bouldermall. Bouldermall, cara. Eu não consigo falar esse nome. Sinceramente. Avançamos aí contra o time. Eu não queria enfrentar, hipótese alguma. O Adama Traorek do Eri aqui no coração. Mas a gente já adicionou ele à lista de favoritos. E na próxima temporada vamos buscá-lo com certeza novamente pro nosso time. E tem avanços aí nas negociações. Rames Rodrigues aceitou. Fechamos, fechamos, fechamos com o nosso novo meio atacante titular. Agora o negócio é mais embaixo. Ainda tem 61 milhões. Temos o Bakayoko, cara. Caraca, velho. Bakayoko, o Diyahara. Diyahara tá mais barato, né? Vamos contratar então o Diyahara. 22 milhões pra 37. É muita coisa, pai. Então vamos aceitar. Fechamos com mais um. E sobrou uma boa grana ainda. 38 milhões de euros. De libras, aliás. No orçamento aí de 7 milhões de salários. Próximo jogo é contra o Brighton. E vamos ver se a gente renova essas forças e dá a volta por cima. Tá aí Rames Rodrigues aos 30 anos de idade. Sendo apresentado as dependências do Wolverhampton. E já dando sua primeira entrevista. Diyahara também chegou. E agora vamos reformular o nosso elenco. E é isso, manos. Estamos aí com o Gelson Martins na ponta direita. Contratado. Rames Rodrigues vai usar a 10. Será o nosso meio atacante. E o Diyahara já tá na posição ali de volante. Que era a do Rubem Neves. Estamos completos ali. Mas como vocês podem ver no banco de reservas. Ainda precisamos de dois volantes. Ou pelo menos um meia de ligação. E um volante. E eu tô pensando seriamente em vender um dos dois centroavantes. Matheus Jesus ou Bacambu. Matheus Cunha, cara. Às vezes eu falo o nome dele errado. Um ou outro. Já que a gente precisa ter um ponto à direita da posição realmente. Porque o Matheus Cunha não jogou bem quando era ponta direita. Na ponta esquerda, o Paulinho dá conta do recado na reserva aí do Bruno Henrique. Próximo episódio. Vamos botar em prática o time que tá sendo montado por esse novo shake. E é claro, vamos buscar mais jogadores no mercado. Até lá. Tamo junto sempre. Deixa o like se curtiu. E geração gamer. Esse canal é feito de emoção. Emoção de verdade.